Você Que disse que eu não seria capaz Meu bem, eu falo menos e mostro mais Não tenho culpa se você não sabe lidar Eu não namorei, eu não conhecia ele praticamente num estrupo, né? Foi ali que quando ele me derrubou, tinha 13 anos de idade Aí o pai me fez eu casar Ele tinha, ele era 15 anos, mas ele que eu Ser mulher já é uma dificuldade muito grande, né? Um país sem mulher negra é pior ainda, né? As estatísticas mesmo falam, né? Quanto é difícil para a mulher negra Conseguir algum espaço na sociedade Eu comecei a perceber que era importante Até porque as mulheres em Balneário Camboriú E como em muitas cidades do Brasil Não há uma tradição de nós estarmos Presentes nas casas legislativas No poder executivo, sobretudo Nos espaços políticos Na época que eu fui diretora de escola A gente percebe o quanto o preconceito é muito grande, né? O racismo é muito grande Então quando eu vinha para a Câmara com esse Nessa perspectiva de me pronunciar sobre os projetos Eu observava que eles Ai, lá vem ela Ai, incomodava Pensar, uma mulher pensar incomodava E eu percebia que A forma deles me calarem Era não colocando na pauta meus projetos Não dando voz aos meus argumentos Nesse período Eu conheci muitas pessoas E tipo A maioria Tinha muito receio com o cabelo assim Depois tinha aquele medo de eu estar associada Depois sempre teve medo da sociedade Era muita pressão por causa da sociedade na minha época Há um ano atrás eu fui diagnosticada com câncer de mama E ali ela disse que eu ia perder o cabelo Na hora não liguei Não liguei Falei assim, ah, tá, tudo bem E daí nessa conversa ela comentou que eu poderia ficar estéreo Por causa da quimioterapia Daí foi o problema Porque daí começou a mexer realmente com a parte Tipo assim, que me machuca Que é a questão de filhos assim, sabe? Que eu sonho em ser mãe E eu também sonhava em amamentar Mas Infelizmente isso não vou poder fazer mais Mas 25 anos Naquele rolo Naquele rolo Ele Ele nunca teve compromisso comigo Eu criei meus filhos, entendeu? Eu criei, eu fiz Eu criei, eu criei sozinha Porque daí o pai faleceu A mãe faleceu Aí eu Foi para a prostituição, né? Os políticos são o extrato de uma sociedade que tem sérios problemas Então Do mesmo modo É a sociedade patriarcal, o machismo Ele se revela nesses espaços Porque ele é existente Nas relações sociais, em todos os âmbitos Mas mais evidentemente nesses espaços Que tradicionalmente são espaços ocupados por homens Então O sentimento era Primeiro De uma cobrança minha, pessoal Eu tenho isso muito forte Isso também causa sofrimento Eu não Eu não podia errar Eu Representava 51% da população De Balneário Camboriú Que são mulheres E eu precisava fazer bem feito Para dizer que Como nós somos poucas A gente precisa dizer que é capaz Muito mais do que os homens E você está tentando trabalhar Quer dizer, tentando provar que tu és boa Porque tu és mulher E tentando provar que tu és muito boa Porque tu és mulher negra Então é muito difícil tudo isso, né? Porque A gente tem que provar duplamente A tua A tua capacidade de estar lá E fica ainda mais É mais difícil a gente como mulher Porque a gente tem família, né? A gente tem filhos Eu tenho duas filhas Eu tenho meu marido Então quando a gente assume O cargo de destaque desse Você abre mão das questões de casa, né? Do lar, tal Que geralmente são responsabilidades dadas às mulheres, né? A gente sabe isso aí É algo feito da sociedade há tempos, né? As crianças não são responsabilidade das mulheres apenas As crianças são responsabilidade de uma família Que é composta ou por duas mulheres Ou por um casal hétero Mas sobretudo são responsabilidade social Mas é bem difícil, né? A sociedade te cobra, né? Porque como é que você tá hoje? Tá trabalhando aqui Tá dando atenção pros teus alunos Não dá atenção pra tua filha Tomei empatia Ele me deu Me deu veneno pra tomar Me deu Pegou aquele veneno de gariba Pegou aquele Aquele que mata rata Como é que é? Chumbinha Aí é Quando meu filho tinha dois anos de idade Só não me matou Porque ele olhou pro filho E se lembrou assim Meu Deus, vou deixar ele sem mãe, sabe? Mas a vontade dele Ele tinha me matar Uma vez ele me deu um tiro Também Passou raspando no ouvido Mas não me pegou na cabeça Porque Deus não deixou, né? Aquilo é plano de Deus Não é plano do homem, né? Quando eu perdi todo o cabelo Tu não se sente bem Tu não tem como se sentir bem, cara Tu não tem como ter toda a estima boa Nem nada Mas eu Suportei aquilo Eu aceitei aquilo Mas eu percebi Que nessa época eu não me olhava no espelho Eu simplesmente não me olhava no espelho Eu simplesmente não me olhava no espelho Eu tentava simplesmente não me olhar Só que aquilo me custou muito Para os meus sentimentos Me custou muito Para a minha vida Para a minha alma Para o meu corpo Porque era uma coisa assim insuportável, né? As causas que eu abraço Ou que abracei E continuo abraçando Revelam a pessoa que eu sou E isso é uma tensão no meio político Porque parece que boa parte dos políticos Estão encenando Para um público eles precisam dizer alguma coisa que agrade Para outro público outra coisa E eu não ocupei o espaço político para isso Eu ocupei muito vinculado àquilo que eu acredito Por exemplo, na defesa das minorias Das causas como das mulheres Da violência contra a mulher Da violência contra a população LGBT Da violência contra as pessoas negras A exclusão que a gente tem da nossa sociedade Das pessoas pobres Das mães de família Que hoje tem dificuldade inclusive De alugar uma casa Se elas tem filhos pequenos E eu fazia para sobreviver, né? A prostituição era para sobreviver Mas mesmo assim que eu passasse fome Porque eu passei fome Meus filhos passaram fome De eu pegar assim, caminhar assim Dez quadros De eu caminhar com eles Para chegar num lugar que era um tanto quanto eu de pobre Para poder comer uma panelinha de comida Que cabia um quilo de arroz, dois quilos de arroz E aí nós fazia fila Para cada um pegar um pouquinho daquela comida, né? Foi uma caminhada, sabe? Uma caminhada longa Não é mimimi, não é nada É todo um resgate histórico, né? O empoderamento não é um passe de mágica Você precisa exercitar Por isso que eu defendo, por exemplo Os dados aí da presença da mulher na política São horrorosos, né? Nós levaremos aí um século para... Neste ritmo para termos igualdade E é tão pouco que se pese, né? Tão pouco que se exige E esse pouco ainda é negado muitas vezes Porque a coisa mais triste Chega um homem e te tocar E te forçar Tu ter uma relação com ele Sem ter a tua permissão Sem amor Sem ter a tua permissão E tu não poder abrir a boca Para falar para ninguém Tem que se calar Mas eu aguentei calada Por causa que naquele tempo não Ela se abria a boca Mulher era... Era... Era submissa Tudo, tudo, tudo Tudo que acontecia errado A mulher era culpada Sabe? Até hoje, né? A gente vive nessa sociedade Ainda que a mulher Não pode usar um shortzinho Não pode ter um corpinho bonitinho Que elas acham que tem que meter a mão Imagina aquele tempo Que ela não podia falar Eu não sei porque Que as mulheres Têm tanta vergonha Dessa... Desse período E é tão importante isso Assim... Tanto é que tem um mês Dedicadas para as mulheres De câncer de mama Por que que Câncer de mama É mais difícil Do que um câncer Qualquer Entendeu? Por quê? Porque perde o cabelo Porque perde o cabelo Claro É uma teta arrancada fora Que é algo... Um seio É algo super feminino Te tiram fora E o cabelo Que é algo super feminino Te tiram fora Tem um mês indicado a isso, né? Eu fico emocionada, mas... Eu sinto por essas mulheres que ficam mal Eu fico... Eu fico... Eu fico mal também Não vou dizer que eu não fico mal Claro, foi uma... Um seio removido Cabelo cortado Mas eu... 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 Tô feliz por estar viva Sabe? Tipo... Não... Foda-se Foda-se Quem falar pra mim que tô feia Tô feia daí No natural A beleza era estar com o cabelo bem liso, né? E cabelo bem... Bem esticadão e tal Então a gente penava Fazia de tudo E queria o cabelo bem liso Porque aquilo que era o bonito, né? E a gente começa a perceber Que os, né? Meninos, garotos e tal Já começavam a querer ficar com fulana, fulana, fulana E você nunca era a escolhida Aquela justinha de quem era mais bonita Você nunca tava E tal Então ali tu começa a perceber Que começa a ver se não, realmente alguma coisa tá... Tem de errado Depois que eu soube que Meu cabelo ia cair de certeza Eu... Tive uma ideia de fazer uma festa Porque eu nunca, jamais, na minha vida Teria raspado o cabelo Se não fosse por esse motivo E a própria vida O próprio sofrimento Te ensina a tu a viver Te ensina a tu ser forte E ser valente Porque ser a primeira Se a primeira pessoa que tivesse me feito Abusado de mim Eu tivesse existido A minha vida seria um fracasso E também se eu não quisesse Passar por aquela situação de passar fome E de me prostituir Quem sabe hoje meus filhos não estavam nas drogas Não tinha sido um traficante Não tinha... Quantos entram nesse caminho? Eu preferi eu sacrificar o meu corpo A minha juventude Do que sacrificar a vida dos meus filhos Porque eu tinha eles pra pensar Eu tinha eles pra dar o estudo Eu tinha eles pra dar educação Eu tinha eles pra... Eu queria ver... Nunca sonhei em ver meus filhos assim É... Qualquer situação ruim Eu sempre sonhei melhor pra eles E... Não... Porque a agressão era muito forte Verbal, de gritos comigo E as pessoas ficavam muito assustadas E queriam que ele fosse E eu disse... Não... Se ele tomasse essa atitude de novo... É... Ele poderia dizer que a Marisa é uma... Uma pessoa frágil e tal, né? E a gente sempre deixou muito claro que... Aquele era um espaço que eu precisava exercer E eu precisava combater todo tipo de violência É... E precisava me... Me firmar, né? Então... Não é uma tarefa fácil, né? Mas... Mas eu acho que eu... Eu consegui resistir Eu acho que é isso que realmente fortalece Sabe? A gente poder saber que a gente tem... Amparo Como eu falei na história de quando eu fui gerente Tinha um apoio em casa, né? E por isso que eu consegui E muitas não conseguem, né? Com certeza, em primeiro lugar, minha mãe, assim... Eu vejo que... Uma mulher que dá... Ela é a única pessoa no mundo que daria vida por mim Então... Como é que eu não vou... Então, assim... É... Ainda bem que eu tenho ela Se eu não tivesse ela... Olha... Ia ser difícil Eu vi pessoas nesse... Nesse... Nesse percurso De que não tinham... Não tem mãe Não tem apoio Nossa... Não sei como passa Porque, assim... Uma coisa que tu precisa Quando tu descobre que tem câncer É apoio E ajuda, assim... Sabe? O maior orgulho que eu tenho É de sobreviver De passar o que eu passei Não... Não é assim... Mero meu Sei que é Deus, né? Que em primeiro lugar é Deus E criar meus três filhos homens Com a educação que eu criei Eles sempre tiveram esse apoio dentro de casa Onde a gente dividia as tarefas E todo mundo cumpria essa parte E eu percebo tanto nele Quanto na minha filha Que não existe um peso Existe realmente uma divisão Eu acredito que sempre também Que vem da minha mãe também Do meu pai De pessoas que também sempre se colocaram Muito como liderança E ajudavam... Sempre incentivavam a gente também A ocupar esse espaço Errando... Acertando... Mas sempre... Sempre nos convocando A ter uma presença mais ativa na vida E eu acho que isso... Isso me ajudou Através da conversa... Leitura... Leitura... Muita leitura, né? É o que a gente faz também Ter essa força de enfrentar E essa caminhada também Que ela é... Ela é de dor É... Não é uma caminhada só de alegria Então... Eu acho que a minha parte... A pior parte que eu passei na minha vida Não foi eu passar fome Não foi meus filhos não conhecer o colchão Não foi meus filhos não ter uma cama, entendeu? A pior parte da minha vida Foi a prostituição mesmo Que eu tenho que vender meu corpo Pra poder... Meus filhos, né? Pra sobreviverem Retirei vários ensinamentos De todo esse processo que eu passei Sabe? Me mostrou... Outras faces da vida Que eu não... Não... Teria... É... Vivenciado se eu não tivesse passado por isso E... E pra ser bem sincera Eu... Gostei de ter passado por tudo isso que eu passei As mulheres sofrem Continuam sofrendo Mas os homens também sofrem Quando a gente vive na sociedade Desigual e... Machista, né? Por exemplo, um homem que não é... Não é permitido que ele chore Que ele... Que ele sinta emoções Há sofrimento E toda a sociedade perde com esse sofrimento Que as pessoas... As não são iguais As pessoas são diferentes O que a gente tem que ter são direitos iguais Nesse jogo de figuras O quadro é bem maior que tua multa E você pode se perder na paisagem E você pode... Quando ela se despreche Como você arraca da paisagem Como você onde tem que ter recebe Dois discos E aí E aí E aí E aí Obrigado.